O presidente ucraniano pediu às Nações Unidas que fosse criada uma missão de paz para a península da Crimeia e região de Donbass. Petro Poroshenko falou à Assembleia Geral esta quarta-feira em Nova Iorque. Criticou as propostas de paz russas para a região, que disse mais não serem do que uma forma de perpetuar o conflito e de permanecer como potência ocupante. Estamos convencidos de que uma missão de paz das Nações Unidas é a única solução viável para apaziguar o conflito, para proteger os ucranianos e para uma solução política. Encontra-se presente no leste da Ucrânia uma missão de observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. Os observadores queixaram-se, no entanto, em diversas ocasiões de serem alvo de violência e ameaças, ainda que tenha sido implementada uma trégua com os independentistas próximos da Rússia, no mês de junho.